Olá, bom dia, boa tarde, boa noite meu povo, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo ótimo, tudo azul, tudo mil maravilhinhas, noz na vida! Hoje a gente vai fazer esse bebê carona, tá? Bebê conforto, bebê carona, esse bebê conforto pra esse tamanho de bonequinha. Então dá pra essa bonequinha aqui ou dá pra essa daqui que é super bem vendida também, né? Que bastante criança tem, tá? Tá? Então sem muitas delongas, sem muitos brava-plaz da vida, porque quem quer conversar, vai no cabeleireiro, não é o nosso caso, mas já chega chegando. Então eu vou mostrar pra vocês o molde. O molde, gente, são essas duas partes mais a alça, tá? Então essa parte que vai ser na frente, que é tipo um bolso, ele tem 13 por 22. E esse daqui, ele tem 28 por 22. E só um lado é arredondadinho, tá? E a alça é 40 por 8 centímetros, tá? Então a gente vai precisar de dois tecidos e mais o forro, dois tecidos e mais o forro, tá? Aí eu cortei ele aqui, então tá aqui assim. As duas alças, tá? E no meio, pra ela ficar um pouquinho mais grossinha, né? Mais firminha, eu coloco essa fita de TNT. Essa fita você encontra em loja onde vende produto pra sexta de café da manhã, tá? Tem de várias cores. Então eu cortei duas alças. Duas partes pro bolso, tá? Eu cortei no tricoline, tá? E pro bolso, uma manta. Eu uso manta acrílica, aquela mais em conta, tá? E pra parte das costas, dois tecidos e a manta, tá? Você pode colocar R1 ou R2. Você pode colocar feltro, tá? O que você tiver aí, você pode colocar no meio, tá? Ou aquele nylon acoplato também fica bom. Enfim, tá? Então por onde nós vamos começar? Nós vamos começar aqui primeiro pelo bolso, tá? O que vai ficar de bolso na frente. Então você vai colocar a manta. O tecido olhando pra você. E o tecido direito olhando pro direito, tá? Vai colocar a agulhinha. E vai passar uma costurinha aqui, reta, tá? Pra gente fazer o acabamentinho do bolso, tá? Então bora lá. Aí gente, passei a costura, tá? Aí você pode tirar o excesso da manta aqui, tá? E aí o que que você vai fazer? Você vai pegar, vai virar ele aqui, vai acertar assim, ó. E vai passar uma costurinha reta aqui em cima, pra ele ficar certinho. Belezinha? E aqui ficou a minha peça, tá? E aí eu passei só uma pedadinha de costura aqui embaixo, pra ele não ficar levantando, tá? Agora você vai e reserve a ele. Agora o que que a gente vai fazer? A gente vai costurar a nossa alça, tá? Então você vai pegar a alça aqui. Vai pegar essa fita aqui. Vai colocar aqui no meio. Assim. E vai fazer a costurinha aqui, ó. Assim. Tá? Com essa fita aqui no meio. Pra ficar mais grossinho. Tá? Não precisa acabamento nem nessa ponta, nem nessa. Porque ele vai ficar embutido, tá? E agora é só passar a costurinha reta aqui. Aí, gente. Costurei as minhas duas alças, tá? Agora o que que você vai fazer? Você vai pegar a parte aqui da sua bolsinha, tá? E você vai posicionar a tira aqui, tá? Então, essa tira você vai colocar aqui, ó. Depois lá no molde você vai ver que tem um pontinho marcando. Mas também é opcional. Você pode pôr mais pra cima ou mais pra baixo. Fica à vontade, tá? Aí você vai colocar um aqui. Tá? E o outro na mesma direção aqui. Tá? Tá? Aí, você vai pegar a parte da bolsinha, que é do bolso. Vai posicionar ele aqui. Tá? E vai colocar a outra tira. Então, eu vou colocar uma aqui. Vou colocar o meu alfinetinho. E a outra. Aqui. Também na mesma direção, tá? Ó. Aí, o que que a gente faz? A gente vai e passa uma costurinha aqui. Principalmente na alcinha de segurança. Uma costura aqui de segurança. Uma aqui. E aqui. Tá? Pra segurar. Pra depois a gente fechar a nossa... A nossa bolsinha, não. O nosso... É... Bom, enfim. É isso aí mesmo. Ó. E aí, eu costurei aqui o nosso bebê conforto. É, a coisa que esqueceu, né? E aí, o que que você vai fazer? Você vai pegar, vai acertar uma alcinha aqui. E uma alcinha aqui, tá? Pra ficar fácil. Pra vocês costurar. Bom, feito isso, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar o fogo. Vai colocar aqui, tá? Aqui assim. E a manta, a gente vai pôr ele aqui embaixo. Tá? E aí, nós vamos colocar as agulhinhas aqui. Olha, coloquei as agulhinhas aqui, tá? Então, tá todo mundo preso aqui. E aí, nós vamos costurar. Só que eu vou deixar esse tanto aqui aberto, tá? Pra desvirar, tá? Então, você vem aqui, passa um pezinho de máquina na volta toda e termina aqui, tá? Deixando essa parte aberta. Belezinha? Então, bora lá que tá quase pronto. Aí, galera, passei a costura, tá? E terminei aqui. Aí, agora, é só você desvirar, tá? Aí, eu cortei também a pontinha aqui, a pontinha aqui e dei umas cortadinhas aqui na dobrinha, tá? Aí, você vem e desvira com toda a delicadeza do mundo, tá, gente? Aí, depois é só dar uma passadinha. Ó. Esse aqui é super fácil de fazer, rapidinho, tá? Esse tamanho de bonequinha é uma das bonecas que mais as crianças têm, né? Que vende, né? Assim, eles tiram o bebezinho, tá? E vocês vão ganhar bastante din-din fazendo isso daqui. Porque as crianças gostam muito, ó, tá? Ó, e cá ficou a nossa bolsinha, tá? E aí, você vai ter que dobrar aqui, né? Pra fazer o acabamento, tá? E aí, é só você passar a costura de fora a fora. E aí, já tá pronta a bolsinha, tá? Então, bora lá. Vamos finalizar. Aí, galera, e tá pronta a sua bolsinha, tá? Aí, ela fica assim, tá? E aí, é só colocar a bonequinha, tá? Então, dá pra ela tanto usar pra passear, né? A criança vai levar na escola, ó. Põe assim. A boneca não cai, né? Aí, quando a boneca chega na casa, ela vai, a criança pega, põe a alcinha pra cá, põe a alcinha pra lá. E põe a bonequinha pra puxar um ronco, né? Bom, galera, essa foi minha diquinha, tá? E dá tanto pra vocês fazerem com estampa pra menininha, como também pra menininho, tá? Que é essa de ursinho, eu fiz. Tá? Fiz essa de carrinho, que falta passar. Ó, de carrinho. E essa aqui de coelhinho. Aí, lógico, né, gente? Daí, vocês podem pôr bordadinho em inglês, você pode pôr babadinho aqui. É que eu fiz de um jeito mais simples, tá? Porque a turminha gosta de coisas mais em conta, tá? Sugestão de preço. Sugestão, tá, gente? Não significa que vocês têm que vender por esse preço. Eu vendo essas bolsinhas, eu vendo a 15 reais, tá? Mas vocês podem vender a mais ou por menos. Daí fica do gosto de vocês, tá? Então, um beijo. As medidas vão ficar aqui na descrição do vídeo, tá? E vou também deixar lá no Telegram, no grupo do Face, das alunas, tá? E na minha fanpage, tá bom? Então, um super beijo, tá? Das menininhas. E até a próxima, se Deus quiser.